Ontem, por volta das 21h, a equipe da ZH foi acionada para atender essa ocorrência na Rua Berlim, no bairro Cascavel Velho. Chegando ao local, foi constatado o óbito da vítima, aproximadamente quatro espalhos de arma de fogo, que estavam caídas na cozinha do imóvel no qual reside os três irmãos. A vítima trata de Daniel Onesco, 34 anos de idade. Imediatamente, ouvi uma testemunha que estava no local e ela relatou que estava ocorrendo discussões constantes entre os irmãos, tendo em vista a venda do imóvel, esse assunto familiar. E ontem à tarde, houve uma discussão calorosa e, posteriormente à noite, ele escutou quatro disparos de arma de fogo. Quando correu na cozinha, viu o irmão já caído e o irmão relatou, matei ele e fugiu no carro, nesse veículo que foi apreendido agora, esse Montana branco. A equipe, primeiramente, começou a dirigência atrás desse veículo e, hoje, agora pela manhã, ele foi preso num motel na BR-369. Ele já tinha passagens, doutor? Tem, tem anotações criminais. Ele tinha envolvimento com drogas também? No local, no quarto do autor, foram encontradas diversas porções de maconha e essência de substância análoga à maconha. E a arma do crime? A arma do crime também foi apreendida agora. Além da motivação... Ele foi preso, então, num motel com a arma do crime e com o veículo que ele teria fugido. Além da motivação de brigas e tudo mais, tem algo além disso? Ou quando ele fala sobre drogas, o que seria isso exatamente? Não, era só em relação a essa venda do imóvel mesmo, que havia já uma discussão já há bastante tempo. Ele demonstrou arrependimento, doutor? Então, eu não interroguei agora, eu vou interrogá-lo agora e vai ser a lavar doutor para o desemprego em delito. Então, não ouvi o autor até o momento. A polícia chegou a ele por meio de denúncia? Não, eu não posso falar para não atrapalhar as notificações. A arma do crime foi apreendida, vai ser posteriormente demonstrado para vocês fazerem as imagens. Esse outro homicídio que aconteceu agora pela manhã, doutor? O outro homicídio, por volta das 3h30 da manhã, a equipe da delegacia foi assinada novamente na rua Erechim, próxima à antiga rodoviária, local que é típico de usuário de droga e comercialização de crack. No local foi encontrada a vítima, já em óbito, com uma ferida de arma branca no tórax. E em dirigência, a equipe da DH junto com a polícia militar, foi constatado que algumas horas antes a ROCAM tinha feito a abordagem naquele local e tinha identificado todos que estavam naquele local. Então, a equipe agora está em dirigência para chegar ao autor desse crime bárbaro que aconteceu ali na rua Erechim. Um motivo? Alguma suspeita? Acreditamos que seja comercialização de droga. Ali é um local frequente de usuários de crack, então, nessas vendas e compras de entorpecentes, há sempre essa briga com arma branca. Tem identificação dessa pessoa? Não posso falar para a investigação, mas está bem adiantado já. E sobre os achados de cadáver, doutor? O achado foi encontrado ontem, por volta das 7 horas da noite, na zona rural. Um corpo estava em estado avançado de proteflação. Trata-se de um sexo feminino, um cadáver sexo feminino. O perito no local não constatou nenhum tipo de violência, porém, só o ML após o laudo na hipopsia era possível constatar se foi homicídio ou não. Então, nesse caso, foi em estado avançado de proteflação. No momento, no local, o perito analisou que, em tese, não seria um crime violento. Mas agora vai tentar fazer a identificação. Acredito que pelo estado avançado estava o corpo, vai ter que ser feito o exame de papiloscópio. O outro caso foi, salvo engano, foi num sábado, domingo, na região do lago. Então, foi constatado que trata-se de morte natural, salvo engano, infecção pulmonar, que já tinha problema de saúde. Então, nesse caso, também, em tese, não houve violência. Então, esses dois achados de cadáver, em tese, não trata-se de crime violento. Doutor, com esses dois casos de hoje, quantos homicídios a gente já registra esse ano? E o que vocês têm avaliado diante de tantos casos repetidos? Toda segunda-feira a gente fala de tantas situações de violência aqui em Cascavel. Qual que é a avaliação de vocês? Estamos com 39 homicídios consumados e um feminicídio, total de 40. Esses casos que aconteceram nesta semana é um pouco atípico em relação aos demais, já que não há uma relação direta ou indireta, em tese, com o tráfico de drogas. Então, os fatos que ocorreram nesse final de semana, em tese, é mais difícil prevenir, já que é um crime que acontece no calor da emoção ali, no autocomentimento do crime. Mas no geral? No geral, verificamos que a região norte, a maioria dos homicídios, são diretamente ligados à comercialização de drogas, à organização de tráfico de drogas. Nas demais regiões, é bem variado, como briga de bares, tivemos feminicídio. Então, uma região, a maioria dos fatos é ter essa relação com o tráfico de drogas.